Você sabia que quando você se conecta e está andando junto com um pastor que é inteligente, cabeça aberta, visionário, isso pode fazer uma grande diferença na sua vida? É, isso aconteceu comigo. É sobre isso que eu vou falar com você agora. Então vamos nessa. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriano Max e esse é o canal da Master. E falamos aqui dos estúdios da Master em Greenville, South Carolina, nos Estados Unidos. Então muito obrigado por você que tem acompanhado o nosso canal, que tem aí se inscrito, que tem dado o seu joinha, que tem comentado. Isso para nós, sem dúvida, é um incentivo. Então eu te recomendo a fazer sempre que possível comentar aquela coisa toda, porque isso ajuda realmente os nossos canais. Não só o canal aqui da Master, mas qualquer outro canal que você consome por aí, que faz bem para você, que te faz crescer. Sempre deixa aí a sua gratidão. E eu queria falar hoje com você sobre um assunto muito legal, que fez total diferença. Quando eu me converti lá em 1996, lá em Uberlândia, Minas Gerais, cidade onde eu nasci e vivi boa parte da minha vida, me casei ali e logo depois nós fomos para Brasília. De Brasília ficamos ali uns 12 anos aproximadamente e logo na sequência viemos para os Estados Unidos. E já temos quase 11 anos de Estados Unidos. Mas eu queria fazer esse vídeo aqui para falar para você a importância da escolha da igreja que você está frequentando, do tipo de pastor que você está ouvindo, porque isso realmente faz toda a diferença. Por que eu estou falando isso? Porque para mim isso aconteceu e foi muito legal. Bom, eu me converti em uma igreja em Uberlândia que se chama Sal da Terra. E no Sal da Terra eu conheci pessoas maravilhosas, tanto da parte musical, tanto do pessoal da parte técnica, que já estava ali cuidando do sistema do som. E em especial o pastor da igreja, aliás, um dos pastores, porque todos eram, são maravilhosos. Mas teve um pastor em especial que esse cara fez e faz até hoje uma grande diferença na minha vida. O nome dele é Pastor Olgálvaro Júnior. Esse cara, eu percebia que ele fazia as coisas na igreja como pastor de uma forma muito diferente. O que eu chamo de diferente? Sabe quando você vê que tudo é feito com muito capricho? Tudo é feito com muito carinho? Tudo é feito com muito profissionalismo. Você fala, mas Adriano, na igreja tem que ter essa palavra profissionalismo? Claro que sim, porque o que é profissionalismo? É aquilo que é feito de forma profissional, que traz conceito, que traz qualidade, que traz um padrão, que aquilo é do mais alto nível. Ou seja, quem faz algo profissionalmente é alguém que estudou sobre aquilo. É alguém que tem referências, que tem experiências e que tem bagagem sobre isso. E eu percebia que o Pastor Olgálvaro é um cara que estava ali não só exercendo a função pastoral de pregar, de aconselhar as pessoas, enfim, mas ele tinha ali um background, ele tinha uma experiência como empreendedor. Um cara que já tinha ali dirigido grandes empresas ali em Uberlândia. E ele trouxe esse conhecimento para a igreja. Então eu percebia isso na qualidade de tudo o que era feito na igreja. Como, por exemplo, o padrão do panfleto de algum evento, as cores das paredes, a cor do carpete, a organização do templo, a forma como ele investia em equipamento, sistema de som, sempre fazendo uma ou outra viagem para os Estados Unidos, para a Europa, para poder se conectar com outros pastores, participar de eventos. Ou seja, um cara antenado em buscar informações da melhor qualidade possível e trazer aquilo para a realidade da igreja local. Observando isso, eu fui aprendendo novas coisas. Eu fui percebendo que na igreja, ali sim, tem que fazer do mais alto nível possível. Porque ali é onde é o ambiente de aprendizado, de ensinar, de receber, de referência e de inspiração. Então, eu queria deixar para você que é muito importante as pessoas com quem você anda no seu dia a dia. As pessoas que você segue no Instagram, as pessoas que você assiste no YouTube, a igreja que você frequenta, o pastor da sua igreja, o seu professor, tudo isso vai influenciar diretamente nos seus resultados. Não sei se você já ouviu por aí uma frase que fala o seguinte. Se você quer ter novos resultados, imagina que você está meio cansado dos resultados que você já tem. Não está tendo resultado, não está avançando, o negócio está meio estagnado. Aí você fala, poxa, eu queria tanto novos resultados. Então, eu vou te dar uma dica para você. Se você realmente, realmente quer novos resultados na sua vida, independente de qualquer área, isso só vai acontecer se você estiver em novos lugares, com novas pessoas, fazendo novas coisas, aí sim você vai gerar novas experiências e automaticamente novos resultados. Mas pense bem que ali na ponta, estar em novos lugares e com novas pessoas é aí aonde o processo da seleção deve ser mais criterioso. O que você quer ser? O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Você já entendeu qual é o seu propósito? Você já entendeu qual é o seu potencial como ser humano na Terra? Agora, para eu poder desenvolver isso, crescer e amadurecer esse potencial que já me foi dado por Deus, vai fazer toda a diferença, caminhar ao lado de pessoas que estão muito na frente da gente. E isso aconteceu comigo ali com o pastor Ogálvaro Júnior. Então, eu queria fazer esse vídeo em especial para honrar essa pessoa que foi uma experiência, que foi uma inspiração para mim ali em Uberlândia e é até hoje que somos amigos, sempre estamos nos encontrando aí pelos eventos. Recentemente, teve um grande evento ali em Dallas, um evento para líderes do mundo inteiro, a gente se encontrou ali para participar desse evento, ou seja, ele me inspirou demais. Para você ter uma ideia, eu não sabia que existia feiras de música em São Paulo, a famosa Expo Music, e a minha primeira experiência numa feira de áudio foi com o pastor Ogálvaro. Foi ele que chegou na equipe da igreja e falou assim, galera, vamos a São Paulo e participar de um evento, uma feira que tem lá, que chama Expo Music. Vamos buscar novas ideias, vamos buscar novas inspirações, para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso sistema de som aqui da igreja. Eu lembro que na época a gente estava montando rádio, estava montando estúdio e gravação. Então, assim, aquilo para mim foi tão legal. Além da experiência que você tem de viajar junto, de brincar, descontrair, trocar ideias, aprender, ver como que um pastor se comporta no dia a dia, o exemplo. Então, isso foi uma inspiração muito grande para mim. E isso foi, claro, abrindo portas, abrindo a minha mente, para que eu pudesse ter aquele modelo e melhorar aquele modelo. Então, eu peço para que você seja criterioso, cuidadoso com as pessoas que você escolhe caminhar, as pessoas que você escolhe ouvir todos os dias na sua vida. Porque, às vezes, pode ser que hoje você está super feliz, de repente você está crescendo. Que é isso que é importante. Você sente que o lugar que você está hoje... E eu não estou falando só de igreja. E não estou recomendando ninguém a sair de igreja. Só estou fazendo uma reflexão para que você possa realmente analisar. Hoje, o seu ambiente, onde você está, independente se é igreja, se é trabalho, o que for, é um ambiente que te promove, que você cresce todos os dias e que você sai da zona de conforto todos os dias. Ou seja, está exigindo do seu potencial para que você cresça? Você está sendo reconhecido? Você está investindo? Ou seja, está sendo realmente um processo de crescimento? Ou você está estagnado? Então, pense sobre isso e não fique parado. Tenha certeza de que você nasceu para ser uma referência para outras pessoas. Mas você pode ser uma referência ruim ou pode ser uma baita de uma referência positiva de um cara que vai inspirar, que vai mover, que vai multiplicar. Que foi o que aconteceu lá atrás comigo. E eu estou aqui para te incentivar, tá bom. Também, tá certo? Deixa para mim os seus comentários. Como é que é aí? Como é que está a sua experiência hoje? Você hoje está ensinando? Está aprendendo? Está motivado? Está desanimado? Comenta para mim e eu vou falar com todos que passarem aí pelo nosso YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo da Master. Valeu. Deus te abençoe. Master. Master. Master.